É o moleque, não é o vida? Bando C***, pode arrebentar Bando C***, pode rapar pra tu Ticó, 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 ticapu Trava por cê, trava por cê, te chibar do peru Ticó, ticapu Trava por cê, joga Bate com ticapu Trava por cê, te chibar do peru Ticó, ticapu Trava por cê, te chibar do peru Bando C***, e hoje tá tocando a onda Bate bola gostou Bule, Jessica já acabou Põe na perroca, cala e bolou Ticá, ticá, ticapu Buna perroca, cala e bolou